Reni se anda agora a segunda rodada desse torneio de futebol aqui em Santa Maria Magdalena neste sábado O score neste momento 12x7 A bola agora com o feijó Percepção de Claudio Adão, não foi muito legal O score 13x7 Segunda rodada deste torneio compreenderá 5 rodadas de melhor de 15 A primeira rodada a vitória já foi de feijó com cueca Agora 14x7 Tudo leva a crer que a segunda rodada também será vitória de feijó com cueca Já que o placar agora está 14x7 Fechou, fechou a segunda rodada 15x7 feijó e cueca Contra Claudio Adão e João Luiz Então já 2x0 aí para a dupla feijó e cueca Contra Claudio Adão e João Luiz Mandarã Campeste Clube, 9 de dezembro de 2017